Recado do telespectador, eu tô aqui assustado até agora, é no seu opinião do telespectador, se quiser mandar aqui na mensagem também, pode mandar, o que? A pessoa vai lá no meio daquela tragédia, o povo chorando, sofrendo, tem gente fazendo piadinha com a situação dos nossos irmãos gaúchos, né? E aí tem um que vão lá saquear ainda, furtar, roubar, assaltar, saquear, é... inexplicável. DDD 3399-111-1443, enxutelão, aí a criançada tá lá. Oi, Enico, boa tarde, aqui é a Lucélia de Governador Valadares, quero mandar um abraço pra toda a minha família em Pedra Azul, Minas Gerais, estão todos eles lá, ó, minha mãe, Lucinete, meus irmãos Gabriel, Rebeca, Vitória e Ruth, e também pra minha filha, Stephanie, um abraço pra você e o Salo também. Enico, o programa é nota mil, um beijo pra você, Lucélia, em nome do Saulinho também, o Saulinho chega logo mais com o MG Record, 655. Boa tarde, Enico, estamos ligadinhos no Melhor BG, o Davi está aqui com a camisa do Galo, aí, aí. É, é, tem Galo hoje, né? Que Deus abençoe você e sua equipe, manda abraço pra nós aqui em Patinga, Bairro Betânia, Davi, Nildo, Sula e Reginalva. Amanhã o Davi manda até foto, se o Galo ganhar, né? Se o Galo perder, ele vem com a foto do Cruzeiro, ele nunca perde. Próxima! Ela aí, apareceu lá, ó, boa tarde, comandante do Melhor Jornal do Leste Mineiro. Todo mundo aqui, pressou continências, né? Pressou continências com a mão esquerda, mas minha mão direita não tá lá essas coisas, não. Tá dada a continência. Nico, aí, manda um abraço pra minha irmã, Elaine, que está comemorando mais um ano de vida. Elias de Aranova, obrigado, um abraço a todos da emissora. É, mandou um abraço pra irmã dele, pra Elaine, lá de Aranova, ele também, mas não mandou, tá fazendo aniversário, ó. Chegou convite nenhum na mensagem. Hã? Esse aniversário lá, o Nico, mandou um abraço pra minha irmã, Elaine, que está comemorando mais um ano de vida, ele não falou mais nada. Ó, isso, então, Elaine, parabéns, que Deus te abençoe. E é você, Elias. Valeu, tamo junto. Próxima! Ó, tem fórmula, manda na área. Boa tarde, Nico e toda a equipe do BG. Hoje é sete, hoje. Os aplausos vão pra minha amada filha, Laís Ribeiro. Gostaria, através do seu programa de grande audiência, parabenizá-la. Diz ela, minha amada filha, que seu dia seja de muita luz e alegrias. Agradeço a Deus por ter me presenteado com a filha tão amorosa, carinhosa, atenciosa e com todos que estão ao seu lado. Está chegando mais um presente. A sua formatura, a realização de seu sonho. Futura e linda veterinária. Aí, ó. Aí, ó. Futura e linda veterinária. Feliz aniversário e feliz vida. Mamãe te ama infinitamente. Parabéns, filha. Curta esse dia tão especial. Um beijo pra ela aí, ó. Pra Laís Ribeiro. A veterinária. Beijo pra você, Laís. Felicidades na carreira, viu? Daqui uns dias você tá concedendo entrevista pra nós aqui como veterinária. Boa tarde, Nico. Dia das Mães é uma data especial. É aquele dia de homenagear a mulher mais importante da sua vida. De presentear e valorizar uma das coisas mais maravilhosas desse mundo. Nossas mães. Esse é o primeiro ano em que a minha mamãe vai comemorar o Dia das Mães. Eu sou um bebê arco-íris e vim colorir toda a vida dela. Pois antes de mim, minha mamãe teve a perda de dois anjinhos. Desde que a mamãe soube que eu viria ao mundo, teve bastante medo. Mas jamais deixou de confiar no Papai do Céu. Com 30 semanas, a gravidez da mamãe teve várias complicações. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Nós gostaríamos muito de ganhar esse presentão. Tá aí. Beijo pra ela. Homenagem pra mamãe. Próxima. Que presente que tá querendo ganhar? Vocês tão dando algum presente aí? Hã? Presente à filha. Boa tarde, Nico. Aqui é o Nilson de Mantena. Seu programa é top. Alô, Nilson. Tamo junto, garoto. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço para o seu João aqui do bairro Novo Horizonte. Amo o seu programa. Ele é nota mil. Alô, seu João. Tá lá no Novo Horizonte. Ui, ó. Nós tamo junto. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a Dona Maria José. Ela ama o seu programa. Não perde um dia. Maria. Dona Maria José tá onde, hein? Não falou nenhum bairro, nenhuma cidade. Alô, Dona Maria. Nós tamo junto. Próxima. Volta lá. Volta lá. Dona Maria tá com um cajado na mão lá. Volta lá. Olha lá. Pega aí que cajado emprestado pra dar umas borrachadas na nuca do Lamonier e do Nike. O que fica me atrapalhando ali as mensagens. Boa tarde, Nico. Sou Tatiana do Barro de Luz. GV. Manda um abraço pra minha filha que está fazendo 13 anos hoje. Ela assiste seu programa todos os dias. Com minha mãe. É a Tati. Um beijo pra filha que não falou o nome. Tatiana, né? Não, é a Tatiana que mandou, mas a filha sem nome. Mas tá completando 13 anos. E não nos chamou para aniversário. Tá lá. Parabéns pra ela. Essa é a última. Depois tem mais, né, diretor? Depois tem mais.